O que é o sistema capitalista em si e qual é a potência? O poder de determinação que ele tem sobre a nossa condição particular e singular. Qual é a contradição essencial que não serve do capitalismo? É que a produção capitalista aspira constantemente, ela quer constantemente superar os limites imanentes a ela, quer dizer, que são próprios dela. Mas só pode superá-los, esses limites, recorrendo a meias, a medidas que voltam a levantar diante dela, quer dizer, diante da própria produção capitalista, estes mesmos limites e ainda com mais força. Ou seja, o modelo, o modo de produção capitalista, para resolver os seus limites, como tudo na vida, na existência, tem limites, ele inventa coisas que aparentemente, supostamente, quer resolver esses limites e acaba colocando novos limites mais absurdos. Então, um exemplo disso, por exemplo, o que aconteceu aqui, muito rapidamente, uma grande contradição que se revelou e vem se revelando agora, é o que aconteceu com a história, por exemplo, da organização dos estados e das políticas públicas. Vocês sabem que depois da Segunda Guerra Mundial na Europa, com a devastação da estrutura social e econômica, que tomou quase todo o continente, foi preciso, sob pena de uma implosão geral, foi preciso para o sistema capitalista, de modo geral, para os interesses dominantes do capital, fazer um acordo, um trato com as classes trabalhadoras, que já estavam muito organizadas, para poderem se erguer daquele caos e botarem as bases de uma condição social para retomar a vida e o crescimento. Foi o que lá eles fizeram, o que eles chamam de estado de bem-estar social. Estado de bem-estar social. Essa é uma expressão importante. Ou seja, foi um trato de que os ganhos, os limites do capital, se dariam respeitando, respeitando e atendendo, ao mesmo tempo, as necessidades de vida, de satisfação de vida da classe trabalhadora, de modo geral. Então, as necessidades de educação, de saúde, de moradia, de transporte, etc, etc, etc. Isso significou para eles o estado de bem-estar social. E paciência. O capital foi se desenvolvendo dentro de limites, de limites que respeitaram isso. Coisa que até hoje existe na Europa, até hoje dura lá. Esse trato se envolveu, fez parte da história e da cultura europeia. Isso não aconteceu no Brasil, em nenhum dos países periféricos do mundo. Onde o capitalismo foi avançando, foi avançando, na medida que ele foi crescendo no século XX, século passado. Mas, para essa periferia do mundo, ele foi levando só os seus interesses, as suas questões. Aumento da produção, aumento de lucro, aumento de produção, aumento de lucro a qualquer custo. Na periferia do mundo, América Latina, Ásia, África, não aconteceu a criação e a organização da sociedade para o estado de bem-estar social. Os nossos estados nunca conseguiram organizar políticas públicas sérias, sólidas. E, muito menos, a classe trabalhadora conseguiu, quer dizer, introjetar e crescer e viver com a adoção desses direitos, como se fossem, consustentemente, formadores e pertencentes à sua natureza de trabalhador. Não. Aqui o descompasso foi muito maior. Agora, vocês vejam como é que o capitalismo está resolvendo os problemas que aconteceu, porque este ganho, este trato que foi feito na Europa, por um tempo foi inconveniente para o capitalismo. chega num tempo que o crescimento, a necessidade de crescimento dele é tanto que já começa a bater com os interesses da classe trabalhadora. É inevitável se confronto. Essas contradições, então, começaram a pipocar a partir dos anos 70. Começaram-se essas crises de interesses a tomar volume. E foi quando surge, então, ganha força, este movimento de dentro do capitalismo chamado neoliberalismo. O neoliberalismo, que é este movimento agora de retração do capitalismo com relação às políticas públicas, e que passa a pressionar os Estados agora a puxar o freio, dar a marcha ré, gastar menos com o trabalhador. Veja lá, cuidaram dos benefícios, os direitos, aquilo tudo e tal. Para nós aqui, isso foi drástico. Nós que não conseguimos organizar um Estado de bem-estar social, a adoção desse modelo aqui foi e tem sido drástica, porque tem destruído as nossas condições sociais, tem destruído a cacetadas praticamente aquilo que, o pouco que foi conseguido construir nas políticas públicas e nas condições do Estado, do nosso Estado anterior. Porque este campo da assistência à saúde é um campo, como disse, muito lucrativo. E o que o sistema puder fazer para mexer no Estado, mexer nas políticas públicas, para favorecer, não é? O modelo que põe atenção, põe privilégio na doença, ele fará, ele fará, porque faz parte da lógica. Se não fizesse, não seria o capitalismo, gente. Seria outra coisa, seria outra sociedade, uma outra sociedade que eu acho que todos que estão aqui querem ter, querem realizar, mas por enquanto nós não estamos nela. Obrigado. 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 Obrigado.